Ele já ficava tentando tirar a carne do dente assim, sabe? Agora, quando ele era vivo, nós pegamos muito seio. Isso virou calma. Nosso anos faz até morrer com isso hoje. Eu carrego o aço que foi, que não sei se foi o espírito dele. Sabe? Mas também seja a última encanação do meu avô. E que eu, enfim, não posso mais fazer as partes com ele. Um, dois, três. Essas precisam de um lado da minha vida. E isso vai te dar orientação. O que você precisa entender é que, talvez, não é com o seu avô que você tem que fazer as partes. Talvez você tem que fazer as partes com você mesma. Nós. Eu não havia pensado nisso. Eu falei... Eu não ia lutar essa pergunta. Eu não ia lutar essa pergunta. Eu não ia lutar essa pergunta. Você me falou... Que... Que loucura. Meu sonho é ser astronauta. Então, eu posso ver o lugar certo? Hoje aqui, nós estamos em conexão com as estrelas. O que eu falo? Quem vem aqui sempre viaja muito. E tem mais. E se eu voltasse dos mortos? E se eu fosse uma encarnação? Flo? E se eu fosse uma encarnação? E se eu fosse uma encarnação? Flo? Fica legal, não falo. Não é nada legal. Só que assim, eu vou fazer alguma coisa. Despeço. Pauze. Eu quero uma trilha de cinema. Muito conhecida. Versão flautinha. Escolta. Têm mais. Coz vamos lá? Têm mais. Parece que é o Luquinha Skylogra e seus amiguinhos.